Uma jovem foi espancada e esfaqueada no bairro Boqueirão, em Curitiba, próximo ao cruzamento das ruas Anne Frank com a Joaquim de Freitas. Coloca essa reportagem no ar aí, pode liberar. Segundo os moradores, apenas foram ouvidos vários gritos e pedidos de socorro. Na rua foi encontrada uma jovem identificada como Carolina, de 23 anos, com vários ferimentos graves no rosto. A jovem foi espancada com um pedaço de pau e os golpes foram desferidos contra a cabeça da vítima. Carolina ainda foi esfaqueada e um dos golpes perfurou o pulmão da vítima, que com o apoio do médico foi socorrida em estado grave ao Hospital Cajuru. O pessoal da ambulância fez o primeiro atendimento, solicitou a presença do médico por se tratar de uma agressão. A moça foi bastante agredida na face, mas também foi vítima de um ferimento de arma branca. É um ferimento penetrante do tórax, estava com bastante dor, com dispneia. Então nós fomos até o local para fazer o atendimento. Apesar de ser uma lesão grave, ela está estável, respira relativamente com facilidade. Aproveito o primeiro atendimento com oxigênio inalatório, acesso venoso, não foi preciso fazer outros procedimentos mais intempestivos. Pois é, para que tanta brutalidade? Por que tanta violência? O que aconteceu aí? Por isso tem que investigar. Investigar tem que ver aí, porque tem alguém, alguém que agrediu. Se ela está desse jeito, alguém bateu e bateu forte. Esfaqueou também. Estado grave, situação complicada.